Salve rapaziadinha do canal Tropa, é o seguinte Hoje eu vim mostrar pra vocês aí, ó Coisa que tá acontecendo aqui na cocheira Os rango todos estão pegando fungos Tá vendo aí? Esse daqui eu já até bati o remédio Acabou um pouquinho Esse daqui, ó Olha pra você ver como é que tá, ó E o que que a gente trata dessa forma, rapaziada? É o seguinte, eu tentei arrancar a casca Esse aqui parece que é vivo, sei lá, bicho Tem esquisito, que nunca deu no meu terreiro Agora tá acontecendo Tá ligado? Aqui ó, a casquinha Meio que solta, mas se você tentar puxar Ó Ó, machuca Reda pra trás um pouquinho, meu filho Meu discípulo Eu tô tratando aqui, rapaziada, com mata-bixeira Tá resolvendo, tá ligado? Ó Ó Ó Ó Ó Ó A única coisa que tá matando Já coloquei de tudo E a única coisa que tá matando é isso aqui, ó Mata-bixeira Ó Dá esse aqui, papai Olha esse daqui como é que tá Esse aqui eu já coloquei, ó Tava pior ainda Ó Não tá batendo direitinho Ó Pra vocês verem direito, ó Ó Ó o bicho Tava Ó Aqui ó Fica com dó não Ó Ó Ó Rapaziada E cai tudo Morre tudo Tá ligado? O pé do seu frango com duas semanas você batendo Três, três dias E isso seca que é uma beleza Ó Esse daqui é um frango meu, ó Carijosinho Isolei a boca dele Que ele grita pra caralho Ó Tirar esse aqui Porque ele é arisco Eu tive que amarrar o pé dele Pega uma tesoura ali pro papai Meu filho É Aí em cima ali, ó Ah, não precisa não Papai já desembolou aqui já Pra você ver o lado do pé dele aqui Agora, olha isso aqui, ó Olha isso aqui Se você tentar puxar Machuca E rapaziada Um Um Eu vou falar pra vocês Isso aqui passa Pro estômago deles Porque eu perdi três frangos aqui Eu não sabia o que que era Entendeu? É Assim que eles morreram Resolvi abrir Pra mim ver o que Como estava dentro Isso aqui Isso aqui Tinha lançado por dentro dele Entendeu? Então Tá matando Muito Ó Ó A vovó chamando Filho Passa aí que o papai Tá jogando remédio Ó rapaziada Ó Quando vocês ver Rapaziada Perceber que a cabeça deles Tô ficando branca Você passa a coraça Tá ligado? A coraça Da cabeça de um aqui Eu saí com a coraça Fui passando todo dia Muito mesmo Encharcando Pra matar a bactéria E tirar o bico Tirar a fita isolante Aqui Ó Ó Franguinho meu Carijó Ó Aqui é outra Rapaziada Esse daqui Essa daqui Tá pior Ó Olha pra você ver Olha aqui Como é que a perna dela tá Ó Eu acho que não solto Por enquanto não subiu Só ficou na perna Rapaziadinho Você que tá gostando Da dica aí Rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Tá ligado? Isso aqui resolve Não compra outra coisa não Pra isso aqui Pra esse tipo de fundo É isso aqui Ó Você fica com medo De sujar a mãozinha Meu parceiro Não compra isso aqui não Tá? Se eu tirei as manhas Não entra não Ó Ó Vai ficar uma franguinha Por enquanto Tá atacando Rapaziada Só no frango O novo Na galinha Mais velha Não tá acontecendo É só no franguinho Essa aqui é uma franguinha Cinco meses E é isso aí Minha rapaziada Se você gostou Deixa o likezão Tá ligado? Se inscreva no canal Ativa o sininho E bora que bora Tamo junto misturado Isso aí Tchau Tchau